Vamos lá pessoal, dá início aqui aos trabalhos na feira de porco, feira de suínos em Campina Grande, quarta-feira dia 15. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, como sempre a gente agradece a parceria com a Friva Poço, a empresa de perfuração e marcação de poço. Qual a média de preço? 550, o maior. 550, o maior e o menorzinho. 300. 300, né? Só olhando. Valeu meu patrão, obrigado aí viu. Tu vê o arredom aqui meu, que o meu porra caiu. Quase o DTU ali? É. Qual a média de preço ali? 250 para escolher. 250 aí. 250 aí pessoal, enrolado. Vou oferecer para o mundo oferecer, eu vou ver o preço, né? Quando oferece pode ir. Como enquanto tu ligar pra mim eu vou dizer. É a feira de porco de Campina Grande. Conta-se toda quarta, logo que sai dia pessoal. É. 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 Adeus senhores. O senhor quer ficar com dois? Esse aqui é casal, né? Olha que foi bom. Esse aqui. Esse aqui. Ele já está em negócio aqui pessoal. Bora, Nini, Cabaquento. Primeira, né? Graças a Deus. Ô, Nini, qual a média de preço hoje? Rapaz, isso aqui é R$ 600, R$ 650, R$ 550, R$ 8,00. É de todo preço. R$ 550, R$ 650, R$ 650. Depende da escolha, né? Depende da escolha do rapaz aqui, né? Depende da escolha do rapaz aqui. Depende da escolha do rapaz aqui. Depende da escolha do rapaz aqui. Olha Nini. Qual a média? Gada, viu? Já foi? Tudo marcando? Foi tudo. Já foi vendido aqui, pessoal. Ah, quanto marcando? R$ 12,50. R$ 12,50. Já tá fazendo a pesada. É o marcão de aerobu aí, gente. Tem mais animais aqui, pessoal? Só não tem ninguém de mal, né? Pra passar o preço. Se eu mudei, já vendeu tudo. Esse aqui já foi vendido aqui dessa local. Tá vendo? Já foi tudo, pai. Entendeu tudo já? Entendeu tudo aqui também, pessoal. Chegou um pouco atravado hoje. Cheguei um pouco atravado aqui, pessoal. Olha o telefone do nosso amigo Caio. Valeu, Caio. Esse é o movimento aqui, pessoal. Tudo bom? Graças a Deus. Tem oito aí, né? É a quanto pelo outro? É a duzento. A duzento, né? R$ 200,00 aí, pessoal. Enrolado. R$ 200,00 enrolado aí, mas tem preço. Obrigado, viu? Fala, meus amigos. Você que pretende adquirir leitões saudáveis e de alta genética, fale conosco. Suínos Beija-Flor, localizado no sítio Floriano, aqui em Lagoa Seca, próxima Campina Grande. Qualquer coisa, mande mensagem para o nosso contato, nosso WhatsApp que está aqui no vídeo, que nós passaremos os detalhes de todos os leitões. Temos leitões do Rock, temos leitões Petran, temos leitões Lajoite, todos de alta genética, prontos para a sua criação. E para você também que quer ganhar tempo com o desenvolvimento dos leitões. Suínos Beija-Flor. Cuida aí a forcada top de linha. E é trans aqui, ó. Pintadinho. Show de bola. Média 15 quilos, ó. 20 quilos. Tá vendo? Mede aqui 20 quilos, ó. Cuida que nós tem. Bom dia, senhor Rosânio. Bom dia, Jamil. Bom dia, como está? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus, né? Tudo bem, graças a Deus. E hoje tem aqui a muda do capiaçum, curumi. É, nós temos o capiaçum e o curumi é esse aqui, ó. Esse aqui é o capiaçum. Que eu trago assim, né? Que eu trago assim com a palha, que é pra proteger, né, as gêmeas. E esse aqui é o curumi, ó. Também trago assim, aquilo falta cortar, né? Porque aquele com a palha fica protegido. É verdade, ó. Então ele já tem, ó, tá vendo as gêmeas aqui, ó, nascem todinho. Então o curumi ficando com a palha fica protegido. O melhor, né? E temos também o coco verde, né? Que também é do meu seio. Tem coco verde aí, pessoal? E a graviola gigante, né? Graviola gigante. Deixar o contato do Sr. Rosange aqui. Trabalha com vendas permanentes aí, pessoal. Do capiaçum, curumi. Obrigado, Sr. Rosange. Um abração, sim. E também é Rigoberto, lá do Rio de Janeiro. Pedi pra mandar um abraço pra ele. Um abração, Rigoberto. Ele tá aqui na Paraíba, né? Curtindo as férias dele aí. Um grande abraço. Fiz sempre a Zó. Valeu, Zó. Um abraço, hein? Tudo de bom.